É, rapaziada, começando hoje com esse grande, lindo pôr do sol, olha só, e a gente vai vindo pra trás, e quem que aparece na nossa tela? Felipe Donati, tá mastigando, né Felipe? Esperando pra ver essa grande partida. Eu tô, eu venho aqui na casa do Batata assistir o jogo porque aqui eu sou muito bem tratado, né? É, e aquele palpite pra gente hoje aí, que o Palmeiras tá com alguns de salques, né? Olha Batata, eu acho que hoje vai ser 1x0, gol do Feiga. 1x0 só? Não costuma dar esse palpite, hein? Não, é esse aqui hoje. Meu palpite hoje são dois do Dudu, o Palmeiras faz 2x0 com gol do Dudu. Ó, acabou de mostrar o Fred, o Fred vai fazer um gol. Nossa, essa camisa aí do Fulminense, hein? Vai ser anulado, meu Fred. Fred, então, vai fazer gol anulado, hein? Bom, vamos ver, Palmeiras de Branco não perde, mano, pode anotar, não perde Dudu, 2x0 do Dudu. Bora! Nossa, aí da 4x3x6. Cuidado, tem que tirar cento, hein, mano? Já? Caralho, filha da puta, mano. Nossa, ele é louco, mano. Ah, mas não foi falta, mano. Não, não foi, não é o que ele fez. Ele brigou pela bola, mano. Ele é escola bike, mano. Caralho, filha da puta, cara. Ai, é pedido. Tá bem pedido já, mano. Tá bem pedido. Tá banado, mano. Que pedido. Nossa. Me perdeu mesmo, hein? Olha o cão que ele me perde. Ai eu falo, hein? Eu falo. Tomar cuidado. Tomar cuidado. Tem nada, apaguei um outro lado. Se você sai ganhando, você já obriga o Fluminense. Você tem uma outra postura. Caralho. Calma. Eu falei que ele ia fazer hoje. Caralho, que delícia, hein, mano? Caralho, minha chinela voou. Minha chinela voou. Que bolaço, mano. Minha chinela voou. Du, 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 du. Rapaz. Cara, que delícia. Um três dedo colossal. Olha. Tato com o demônio. Ah, velho, o VAR. Mas não riu em cima, João, João. Ah, não vai tomar lá do cu. Não, não, não. Vai se fuder. Ah, não, não. Vai se fuder, mano. Mano, não tem nada. Ah, não, não. Tá achando pelo e ovo. Ah, não, não, não. Tá achando pelo e ovo. Para, para. Para que tá feio. Ah, eles tão acabando com o futebol. Ah, não, mano. Eles tão acabando com o futebol, mano. Ah, não, não, não. Na moral, mano. Eles tão acabando com o futebol. O que que é isso, velho? Porra, vai tomando o cu. Eles tão acabando com o futebol, mano. Ah, não, mano. Cê é louco, velho. Churra. Não, não, não. É mesmo assim, mano. É mesmo assim. Não é mesmo assim, porra. Pô, chamar pro negócio desse é contigo, mano. Os caras tão acabando com o futebol, velho. Olha, mano. Aí só no Brasil. Eu nunca vi chamar com um bagulho desse, mano. Rolando. Rolando. Ah, podia ter batido, caralho. Caralho, sozinho. Pô, podia ter batido de primeira, mano. Vem, 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 escarpa. Vem, escarpa. Vem, escarpa. Bate, 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 bate. Fez certo, mano. Fez certo, bateu muito bem, mano. Bateu muito bem, velho. Caralho. Não foi nada, né, mano? Não, não. Não, não. Tem megagê, meu pinu. O piguinho não tem que ter megagê. Ai, ai Ah, não Ah, caralho, 25 segundos Tô lá no cu, pô Caralho, o que aconteceu, hein? Puta, uma alcagada, mano Caralho Foi a gente falar do outro jogo, mano Ah, caralho Olha, mano, pra mim o Gabriel é o menino que foi abrindo, hein? Caralho Que porra, hein? Caralho Puta, que pariu Tem que ter essa... Cuido, mano Tem que estar dormindo, caralho Caralho, toma no cu, pô Se tivesse um a zero ainda, beleza, mas... Ah, caralho, mano Ah, caralho Foi falta lá, mano Tomar no cu, mano Foi falta, foi falta As duas mãos, foi falta, caralho Eu nunca vi chamarem pro Palmeiras Um antes deles Que volta Ah, tem que ir chamar, mano Não vai chamar, ele já tá retirando todo mundo Não, ele vai chamar, mano Você é louco, a bola nem foi alta, era domínio do Veika, mano Ele tava na frente do cara Sem vergonha, como é que ele não deu isso aí, mano? Isso foi uma mitragem de ruim, né? Nossa, é muito ruim essa mitra do Brasil, mano Deus me livre, mano Mano, expulsa o Fred, velho Nossa, é muito chato, mano Expulsa o Fred, mano Boa bola Ai, ai, mano Caralho, velho Acerta a bola Era mais um dele, mano Ah, meu amigão Calma, Scarpa Calma, calma, calma Ah, acerta o gol, mano Caralho, velho Foi falta Foi falta, meu Deus Na sua cara de novo, seu pilantra Ah, Veiga, caralho Ah, Luan Caralho, Luan Porra, atira fácil, caralho Olha a brincadeira da tomada Caralho, o que que recua essa bola, mano? Quem que recua essa bola? Sei lá quem que fez isso Foi o amigão Caralho, que porra é essa, mano? Onde ele vai sonar essa porra, aí, mano? Ah, não Esse Danilo aí, eu vou te falar também É um desgraçado, aí, mano Ah, cacete, filho, filho da puta Nossa, mano Que juiz desgraçado, velho Olha esse moleque, mano Desgraçado Você tá que pariu, mano Sai daí, ainda trabalha Nossa senhora, mano Moleque morto do caralho Meu Deus Pelo amor de Deus, Palmeiras Pelo amor de Deus, vamos Tudo errado já, mano Ah, Breno Vai tomar no cu, caralho Tudo errado, mano Vocês perdem o contra-ataque desse, mano Porra, quatro contra dois, cara Caralho, mano Porra, mano Quatro contra dois, velho Ah, mano Caralho, mano Tirar uma peça ou outra do time Que essa porra para de jogar Que pariu, cara Caralho, velho Dá muito espaço pra chutar Toma no cu, mano Ah, dá muito espaço pra chutar, velho Mesma coisa do primeiro gol É um espaço do caralho Que esse time dá E não é de hoje, mano Olha aí Não é de hoje esse espaço, não, mano Olha a liberdade pra bater Nem foi ver agora, né É, filha da puta Agora não vai nem ver Ah, mano É merecido Teve 35 contra-ataque Com um cara a mais E não fez o gol Ah, não, mano Caralho, velho Ele chutou o cara Ele chutou o cara Ah, Dudu Caralho, mano Porra, mano Não vai jogar agora, mano Ah, vai tomar no cu Vai, Gabriel Menino Vai se fuder, mano Acha que é o quê agora, caralho Ah, ele quer ser o herói, mano Ele sempre quer ser o herói Sempre que tá perdendo Ele quer pegar a bola Lá do meio campo E chutar o gol Desgraçado Olha que babaca Dá nele, dá nele Fica expulso até o fim do campeonato Mas dá nele Dá nele, dá nele Pode dar, pode dar Babaca Olha que babaca Mas ele de braço Filha da puta Ingrato Judas do caralho Dá no Fred Tá certinho, Jefferson Hoje você tem meu apoio Tá certinho, tá certinho Dá no Fred agora É, rapaziada Final de jogo, né Felizmente Perdemos aí Uma série de De vitórias aí Que a gente Tava vindo bem, né Tirou uma peça ou outra Aí uns desfalques Aí o time Não sei o que acontece Também Perdemos muito Muito contra-ataque aí, né Podia ter matado É isso, né Fazer o que? Pacífico Samuel Xavier É folgado, hein, mano Ele e o Fred E parabéns ao Davidson Que fez aí A boa, né Fez o serviço sujo Aí Infelizmente O Fred já tinha perdido Na orelha dele, mano Falhou nesse ponto Tinha que tentar Na orelha dele Infelizmente Perdemos o Dudu Pro clássico, né Rapaziada Mas é isso aí Grande abraço Deixa o like Ativa o sino E esse amigo aí, ó Não pode perder gol não, hein Não pode perder gol입